Estamos de volta no seu programa Ponto de Vista, com a participação do presidente do Sistema Costa Norte de Comunicação, nosso amigo Riba Zaidan e também o presidente desta Casa de Leis, o vereador Agnaldo Araújo do PDT. Agnaldo, antes do intervalo eu comentei a respeito das ações do vereador. Muitas vezes a comunidade chama o vereador, olha vereador nós temos um problema A, um problema B, um momento de aperto, socorro e muitas vezes o vereador vem aqui na casa, faz as suas indicações, os seus requerimentos, às vezes atendidos, às vezes não. Mas para a comunidade o vereador não é só um ouvinte, não é só a quem se reclama, mas também leva a questão da execução, a responsabilidade que não lhe cabe, porém lhe é atribuída pela comunidade. A TV vem para desmistificar isso? Ah, Márcio, com certeza, é por isso que eu falo o valor que tem a TV Câmara hoje. E cada dia que vai passando, a gente vê o quanto vai evoluindo os trabalhos e a importância dos trabalhos do vereador, ela vai ser dada através da TV Câmara, com as pessoas que não estão assistindo. Por exemplo, o vereador faz um pedido através de uma indicação, ele tem o direito de indicar, ele faz um requerimento, ele faz um requerimento requerendo uma determinada benfeitoria para o bairro, melhorias, enfim. Agora, com essa moção de aplauso, que é preciso também a gente falar, porque a moção de aplauso é prerrogativa do vereador fazer, e muitas vezes o vereador faz e simplesmente, no bom sentido, vem as pessoas da família, aonde ele indicou, o departamento que ele indicou aquela moção de aplauso, e vem aquelas pessoas. Hoje não, as pessoas vão saber, ele fez uma moção de aplauso para onde? Fez uma moção de aplauso para o pronto-socorro central, para quem? Para o funcionário do pronto-socorro central? Que bom, a comunidade faz assim, está de parabéns, porque realmente os enfermeiros e enfermeiras, médicos do pronto-socorro central atendem bem, independentemente dos problemas de saúde que a gente tem na cidade. Mas a pessoa, o médico, a enfermeira, o enfermeiro, o técnico, enfim, ele atende bem, então ele recebeu lá uma moção de aplauso. Então, é onde a TV vai mostrar o verdadeiro papel do vereador, é isso que eu quero chegar. O verdadeiro papel do vereador, o vereador, na verdade, ele é um pedinte, ele pede também quanto à comunidade. Só que ele foi eleito pelo povo, foi escolhido pelo povo para ir para a Câmara, para ter essa prerrogativa de chegar lá e fazer um documento, e aquele documento ter validade. Aí o executivo entende de atender ou não, e assim sucessivamente. Mas fica claro que com isso, as pessoas vão começar a entender melhor, vejam bem, entender melhor o verdadeiro papel de um vereador. Isso entra dentro daquilo que o Zaidan havia comentado ainda há pouco, o legislativo tendo um canal para mostrar o seu trabalho, para mostrar a execução, aquilo que um legislador faz, sejam aqui nas sessões, sejam nas audiências públicas. Zaidan, o número de TVs legislativas, você que tem conhecimento dentro dessa área, ainda é pequeno, o Brasil está crescendo? Ainda é pequeno, o número de TVs legislativas ainda é pequeno. Porque também dos 5.568 municípios, eu acho que 10% disso tem condições de instalar uma emissora. A emissora também, a sua operação não custa barato, entendeu? E tem municípios aí que vivem só em função do FPM, entendeu? Não tem recurso para implantar e fazer conteúdo de uma TV. Mas seria de suma importância que a maior parte dos municípios brasileiros, o poder legislativo pudesse mostrar as ações dos seus representantes, ou seja, dos seus vereadores, que é aquele ente político que está mais próximo da comunidade. É como se nós estivéssemos levando a televisão para dentro da comunidade. Seria importante que os municípios, a maioria dos municípios, pudesse ter acesso a isso. Se for na questão financeira, que é realmente uma demanda grande, tanto de profissionais como de tratamento, Aguinaldo, você acha que, de repente, o governo federal ou a Câmara Federal, o Senado, podem estar auxiliando esses municípios também na produção dessas TVs, na instalação? Hoje nós temos aqui a TV Câmara. Hoje nós temos aqui a TV Câmara. A TV Câmara de Cubatão, ela está mostrando e serve de exemplo até para outras cidades que vão, com certeza, também querer estar lá. E aí vão buscar os seus apoios, tanto na esfera estadual como na esfera federal, para ter um veículo como esse. Porque tamanha a importância desse trabalho, do vereador poder mostrar aquilo que ele está fazendo, e também, por exemplo, eu sou um vereador que eu tenho uma ligação a um determinado partido, que é o PDT. O PDT tem os seus deputados estaduais e federais, e assim sucessivamente. E aí, essa TV hoje começa a mostrar o nosso trabalho aqui da cidade de Cubatão, mas o que vem da esfera estadual? O que vem da esfera federal? Ora, eu estando na cidade, numa programação como a TV Câmara, vou estar falando. Ora, nós recebemos uma emenda do deputado tal, do nosso partido, tal, 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 que trouxe um benefício para a cidade. E também, as outras cidades que não têm esse veículo vão ver a importância de ter a sua TV Câmara, ter a sua TV na cidade. Aí é quando eu falo que eu vejo, eu pelo menos vejo, veja-se mais ou menos que a TV Câmara, hoje, a nossa, principalmente, de Cubatão, ela vem com uma roupagem de uma TV educativa, por causa da programação, da abertura que está dando já para a comunidade, que estará dando mais. Por quê? Porque haverá uma procura bem maior, principalmente, de pessoas que vêm com ideias. Nós também somos democráticos no sentido da TV Legislativa, TV Câmara, ela vem ouvindo a comunidade também sugestões de programações, como nós falamos do rádio dentro da TV e assim sucessivamente. Mas o que acontece? Então, com isso, nós vamos abrindo o leque cada vez mais para as programações e aí vem de encontro a isso que você falou. Precisamos, sim, da ajuda dos deputados estaduais e federais, ou seja, a nível estadual e federal, para prosseguirmos num trabalho como esse. Eu acho que a TV Câmara, ela é um modelo, é a palavra que eu queria usar aqui, tentando buscar e conseguir buscar. A TV Câmara, ela vem como um modelo. É tanto que nós estamos otimistas, acreditando, e quando? Hoje nós estamos através da NET, no Canal 9, estamos nas redes sociais, mostrando aqui o nosso trabalho. Mas, em breve, em concordância, em um trabalho, uma parceria com a Câmara Municipal de Santos, nós estaríamos levando a TV Câmara, a TV Legislativa, para um canal aberto. E quando nós tivermos o canal aberto, tamanha vai ser a procura de pessoas que vão se interessar em ver a evolução desse trabalho. Como vai ser a evolução desse trabalho? Na conquista, na sua credibilidade que vem, vem fazendo na cidade. Hoje, eu já vejo a TV Câmara ser vista com bons olhos. As pessoas começaram a entender qual é a importância do projeto da TV Câmara. Zaidan, o presidente, não querendo interromper, Zaidan, você observa como, médio e longo prazo, uma grande mudança no nosso sistema de comunicação, essas TVs, começando a acontecer em todos os municípios, ou em grande parte dos municípios do nosso país, uma mudança muito grande nessa questão da TV aberta. Olha, já é uma realidade. A TV aberta é uma realidade. É uma TV que você não paga, você tem um sinal gratuito. E o digital, agora, sendo implantado, que as TVs legislativas hoje já se implantam num sinal digital. Já, como eu disse, já pega sem antena. Você pega com aplicativo em qualquer celular. Ela veio para ficar. Daqui para frente, é só melhorar o sistema de sinal, de captação de sinal. Mas o mais importante de tudo isso que eu falo, não é só melhorar o sistema de captação de sinal, ou divulgar cada vez mais nas redes sociais. É o conteúdo que você vai colocar ali dentro. Isso é que vai dar mais ou menos importância da TV legislativa. Como ela foi feita para divulgar os trabalhos do poder legislativo, dos vereadores, do próprio poder legislativo que ele está fazendo, não só do parlamentar, mas do poder. E ela também abre espaço para a comunidade. Os trabalhos da comunidade. Se alguma comunidade, algum nicho da comunidade tem um trabalho que interessa para a cidade, a TV legislativa tem essa prerrogativa de colocar isso no ar e proporcionar que o resto da cidade tenha conhecimento desses trabalhos de determinado nicho da comunidade. Isso é importante. Gerar essa interatividade. Eu não vejo retrocesso nas TVs legislativas. Eu vejo, sim, um avanço cada vez maior. Não só pela questão do aumento da tecnologia, do sinal, da captação da imagem, mas da geração de conteúdo. Quando se fala dos conteúdos da TV aberta, as pessoas, geralmente, as famílias, dizem que muitas vezes é difícil permanecer devido ao conteúdo. Muita gente muda de canal, desliga, porque a TV aberta, de certa forma, vem colocando nos lares brasileiros conteúdos que não são tão aprovados assim. É muito escuremação também, viu, Márcio? É, novela com cenas explícitas de sexo, sabe? Essa é uma apelação, essa é a verdade. TV aberta, ela faz uma apelação para ter audiência. Será que é isso que a comunidade quer? Eu discordo, eu acho que não é isso que a comunidade quer. Ela quer uma geração de conteúdo, ela quer um conteúdo onde ela se vê, onde ela se é autovalorizada, sabe? Onde ela vê o vizinho. Eu acho que é isso que vai dar a interatividade de uma televisão. O presidente comentou a respeito desse conteúdo com uma roupagem educativa. Isso gera uma responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo, uma proximidade ainda maior com a comunidade. Gerar educação, levar qualidade, programas de qualidade e mostrar ao combatente o que a cidade pode oferecer de melhor. É, realmente, o que o Batão precisa, e quando eu falo que a TV Câmara vem com uma roupagem, eu, pelo menos, tenho essa sensação, essa vontade de ver como uma roupagem de uma TV educativa, é no sentido de nós mostrarmos as coisas boas que vai educar a nossa comunidade, que vai informar a nossa comunidade, que vai chamar a responsabilidade para todos. Uma cidade é feita de vários segmentos, como eu já falei aqui. Então, eu acredito que, com essa roupagem nossa, com essa ideia, com essa vontade, o Batão vai avançar mais, muito mais. Não só na questão política. Quando a gente fala TV Câmara, dá a impressão que é uma TV fechada. A sensação, assim, de repente, para a TV Câmara. É só vereadores? É só sessão? É só debates? Todos os vereadores, só trabalhos... Não. A TV Câmara, a TV Legislativa de Coatão, principalmente, quando eu falo que vem com essa roupagem diferente, que a grade, que a gente vem montando ultimamente, é uma grade que vem de encontro aos anseios da nossa comunidade. passar coisas boas a ponto de nós mostrá-los. O que tem de bom na cidade de Coatão? Coatão é uma cidade, você pode dizer, que é uma cidade que tem muitos pontos turísticos. Nós temos uma cultura muito boa na parte cultural, na parte de artistas. Nós temos talentos da cidade para ser mostrado. Quer dizer, tem muita coisa boa que nós podemos mostrar através da TV Câmara. Lógico, ela não pode perder, evidentemente, a sua linha, a sua linha de um trabalho no sentido político, no sentido também educativo, mas mostrar o que tem de bom na cidade. É isso que eu vejo. Até porque Cubatão não tem, até hoje, não tem, não tinha, né, o seu veículo de comunicação. Por isso que eu costumo dizer que a TV Câmara, ela veio para fazer a diferença, para poder seguir, seguir um trabalho de encontro aos anseios da nossa comunidade. Eu acredito muito, acredito muito mesmo, que eu tenho acreditado no dia a dia. E olha que hoje nós estamos só nas redes sociais, hoje nós estamos na TV a cabo, que é a NET e o Canal 9, enfim. Mas, já sabemos da grande audiência. Eu faço aqui um desafio e pergunto para os senhores, qual será o índice de audiência em breve quando a TV Câmara estiver com o canal aberto? Que vai ser uma grande novidade na cidade e as pessoas, mesmo nos bairros periféricos, vão poder sintonizar ali a TV Câmara, assistir a sua sessão, assistir as programações, enfim. Vai ver Cubatão de perto através da TV. Gratuitamente. E seguindo aí nessa linha, presidente, da parte educativa, lógico, a TV Câmara não pode perder a sua essência, que é divulgar os trabalhos legislativos, divulgar as sessões, tudo aquilo que envolve o poder legislativo. Você imagina amanhã ou depois, quando tivermos avançado mais com a geração de programação, com a aquisição de mais equipamentos, você fazer aqui, Márcio, aquelas gincanas culturais, escola versus escola, aqui nesse plenário maravilhoso, traz uma escola contra outra escola, gera aquela disputa, aquela interatividade. Essas galerias eram pequenas, para os pais que virão torcer, tipo os alunos, nessa disputa aí. Você imagina isso? A que interatividade isso vai gerar? O que vem da linha educativa que o presidente fala? O gancho da TV democrática. Com certeza. Márcio, se você me permite, o Zardão tocou num assunto interessante, e a gente pretende, em breve, estar fazendo isso. e nós estamos esperando um pouco mais, os avanços, até porque tem a grade, a grade hoje, acredito que a grade da TV Câmara hoje está cheia, mas ela vai crescer a sua grade, e aí sim, é que você falou, trazer aqui as escolas, para fazer gincana, disputa, Foi só tempo, no meu tempo, a gente fazia isso, é o nosso tempo. Isso já tinha, então, hoje nós precisamos retomar as coisas boas, porque precisa, se faz necessário. Imagina que, esse plenário, como falou o Zardão, falou com muita propriedade, esse plenário vai ficar pequeno, para a quantidade de alunos, que vão vir aqui debater, e quantos vão querer participar, estar participando, então vai ser um grande incentivo, para a gente buscar a autoestima, pronto, eu estava tentando buscar, a autoestima do Pumatense, vai vir também, através da TV Câmara, TV Legislativa, diante das programações, quantos pais não vão querer assistir, o seu filho participando de uma gincana, através da TV Câmara da cidade, e assim sucessivamente, os professores, e quando a gente fala, quando a gente fala das escolas, a gente também vai para outros grupos, os escoteiros, que a gente, essa casa tem projeto de lei, inclusive projeto de lei meu, que eu fiz um projeto, em comemoração ao dia dos escoteiros, reconhecendo, quer dizer, enfim, são vários projetos, vários trabalhos, e esses trabalhos, esses projetos, esses trabalhos, vão ser mostrados, e acontecer, e acontecer os eventos, e a TV Câmara vai poder estar mostrando, quer dizer, vai ser uma verdadeira valorização, naquilo de boca que a Cidade do Pumatense tem. Nessa linha, a interatividade que isso vai gerar, porque é uma disputa, é uma escola contra outra escola, é um bairro contra outro bairro, essa disputa, ela é salutar, sabe, ela é salutar, e isso gera uma coisa assim, que não dá para mensurar. Vamos virar matéria para outros veículos, com certeza. Com certeza. Vou falar em outros veículos, vou receber aqui, o Costa Norte, vou tomar a liberdade de mostrar aqui, o Costa Norte, nosso amigo Riva Zaidan, que trouxe aqui o Costa Norte para a gente, ministro dos portos, anuncia prioridade para a região, daqui, o Costa Norte, o que veio primeiro? Foi o rádio, o jornal, qual foi o primeiro veículo do sistema, não é verdade? O primeiro veículo do sistema que você trabalhou, foi o jornal? Foi o jornal. O jornal, a revista BitCore, a rádio, o jornal, e em seguida veio a televisão, exatamente há 25 anos atrás, a TV, TV Costa Norte, em seguida veio a rádio, depois a revista. A revista BitCore, que é a nossa vida. 15 anos. 15 anos. 15 anos. E agora nesse segmento também? Também, nas redes sociais, nós estamos nas redes sociais. Hoje você não pode fugir disso, hoje você tem que estar nas redes sociais. Você tem uma ideia, eu tenho um programa ao vivo, que é o Café da Manhã, ele tem 7 mil acessos nas redes sociais. Maravilha. O pessoal está conectado. Está conectado. É um programa que já tem 19 anos, na televisão, na TV Costa Norte, ininterrupta, então é uma coisa de maluco. Como é a audiência aqui da TV Legislativa, à medida que ela vai avançando, ela vai avançando, ela vai gerando cada vez mais interatividade, isso que eu falei para o presidente. Ela vai se equipando, vai adquirindo mais equipamentos, vai se profissionalizando mais, aí começam esses programas de interatividade, essas giganas e outros programas que o presidente elencar aqui, que porventura, também venha elencar na futura grade da TV. Isso é a TV Legislativa, é a TV da cidade. A TV Legislativa acaba sendo a TV da cidade. A TV de Cubatão. Um beck de possibilidades e opções, sem dúvida. Estamos chegando ao final de mais um programa, a ponto de vista. Eu queria as considerações finais, começando com o nosso convidado, Rivas Aydan. Eu quero dar parabéns aqui à população de Cubatão por ter lutado e ter conquistado esse espaço através da TV Legislativa. Isso é um começo, é um pequeno passo de uma grande caminhada. Dê importância para a TV da sua cidade. Valorize o veículo de comunicação da sua cidade. Porque ele é seu. Você pode participar nele também. Tá bom? A TV Câmara, ela começou em legislações e legislaturas anteriores. Veio desenvolvendo, veio evoluindo e chegou a um grande desafio, que é tornar uma TV aberta. começando aí no Canal 9. Eu queria ouvir o presidente e já parabenizá-lo por esse momento histórico em que Cubatão tem a sua TV. A cidade que tanto ofereceu ao país e ao mundo, hoje recebe a sua TV. Aguinaldo, momento histórico. É realmente um momento histórico. E como eu falei para você, já falei aqui durante a programação, é um privilégio que Deus dá para uma pessoa estar à frente de uma Câmara como a Câmara de Cubatão, como presidente. Estou presidente da Câmara nesse período. e fui a pessoa que teve o prazer, posso dizer assim, o grande desafio de assinar a questão de termos um contrato, um trabalho com a TV Câmara na cidade. Ou seja, criando de verdade a TV Câmara na cidade. E a TV Câmara, como eu já falei, agora ela vai se desenvolver, como já foi falado aqui, ela vem crescendo. O mais importante de um trabalho é quando você vê que ela vem numa ordem crescente, graças a Deus. Ela vem numa ordem crescente, ela vem muito bem comentada. Houve pessoas que até não acreditaram no nosso trabalho, no nosso desafio. Na verdade, isso aqui é um desafio que nós temos que enfrentar. Então, eu quero, nesse momento, dizer que a TV Câmara veio para ficar e é uma marca que a gente deixa na cidade. Ou seja, um legado quando eu estive presidente da Câmara Municipal do Cubatão foi a pessoa que assinei o contrato para que nascesse ali a TV Câmara. E aí eu vou poder assistir e vai ficar na história essa marca, né? Uma marca de início de um trabalho através da TV Câmara. Então, Márcio, Zardam, obrigado aqui pela participação junto com a gente aqui. Na verdade, foi um bate-papo, mas ao mesmo tempo um debate, cada um mostrando um pouquinho do conhecimento e tendo a oportunidade de passar para as pessoas a importância da TV Câmara. Quem sabe você que está nos assistindo agora, hoje, vai poder estar aqui à frente das câmeras, da TV Legislativa, também falando o quanto eu estou falando da importância e esse presente que o Cubatão ganhou e tem, que é a nossa TV Câmara. Muito obrigado. Parabéns à equipe que vem trabalhando, se empenhando e o trabalho vem numa ordem crescente e a gente vem avançando cada dia mais. TV Câmara veio para ficar, com certeza. Agradecendo a participação do Rio de Janeiro, esse defensor da comunicação, não só na região, mas também no país. Agradecendo a participação do presidente desta Casa de Leis, o vereador Agnaldo Danuzio e agradecendo a sua audiência. Continue na programação da sua TV Câmara de Botão e até o próximo Ponto de Vista. Música 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 Música